Na Ural, transmitindo a Nelore Fest 2018, aqui no espaço Vila Vérico, na capital paulista, você vê imagens agora do presidente da CNB, daqui a pouquinho você confere as palavras ao vivo dele, mestre de cerimônias também ali ao lado, a Estela Meneguti. Vamos conhecer agora os homenageados com o Nelore de Ouro, o Oscar da Pecuária. Este prêmio tem por objetivo valorizar as empresas e personalidades que se destacam por seu envolvimento e dedicação à raça Nelore. A primeira categoria do Oscar da Pecuária é Personalidade do Agronegócio. É casado com Dona Júlia, com quem tem três filhos, Kátia, Aline e Leonardo. E duas netas, Luana e Lara. O sorriso parece ter morada permanente em seu rosto, mesmo nos períodos mais desafiadores. Quem leva o troféu de personalidade do agronegócio já está aqui comigo, Jorge Matsuda, presidente do Grupo Matsuda. A nossa homenageada é uma das companhias líderes em carne bovina no mundo. Com plataforma de produção localizada no eixo das Américas, é reconhecida pela qualidade de seus produtos e por sua atuação sustentável. E o Oscar da Pecuária, valorização do Nelorista, vai para Marfrig Global Foods, S.A. E agradeço a oportunidade de estar com todos vocês nesta noite tão importante para a raça Nelore e para o agronegócio nacional. Foi um grande prazer fazer parte deste maravilhoso evento. Ah, Nelore Fest ainda não acabou, hein? A partir de agora, vocês terão uma festa com muita música e animação. Aproveitem e divirtam-se com vocês, Karina Duarte. Boa noite e muito obrigada.